Na região de Passo Fundo, 95% dos 92 mil hectares cultivados com trigo na última safra já foram colhidos. A produtividade ficou em torno das 60 sacas por hectare. Os agricultores estão agora concluindo o plantio da soja. Formada pela UPF, a engenheira agrônoma Thais Lago Bife vai cultivar mais de 100 hectares com a oleaginosa. Ela colheu na última safra cerca de 56 sacas de soja por hectare e disse que o custo dos insumos para a implantação da lavoura mais que dobrou. Compramos bastante coisa antes do aumento do preço. No início do ano a gente comprou bastante insumo, quase 80% dos insumos para lavoura, fertilizantes e defensivos a gente já tinha comprado. Então para nós o custo não ficou tão elevado, mas a próxima safra é bem preocupante porque eu não sei que no preço de hoje do soja o agricultor não vai conseguir fechar as contas. O Riberto Adame, supervisor regional da Emater de Passo Fundo, que compreende mais de 40 municípios, disse que a soja deve ocupar 639 mil hectares nesta safra. Segundo ele, a escalada dos preços dos insumos foi a principal responsável pelo aumento dos custos de produção da agropecuária. Apesar de o valor de venda do grão ter subido em média 46% frente ao levantamento do ano anterior, o fertilizante e glifosato, por exemplo, mas que dobraram de preço. Entre os motivos, problemas logísticos, escassez da oferta mundial e elevação dos preços internacionais. O Brasil depende muito da importação para fertilizante, né? Então acreditamos que normalize a longo prazo, mas o problema é preço, né? Quando vai para cima, geralmente não volta muito, então isso é que preocupa também. Não é só a questão da escassez, é a questão de aumento de custo, né? Na realidade, tanto de fertilizante como os produtos aí para dessecação, no caso, o glifosato, né? Que é importante no plantio direto. Isso gera a perda de rentabilidade, né? Que nos últimos anos tem sido bem positivo. No Rio Grande do Sul, conforme a Imater, a área destinada à soja nesta safra deve superar os 6 milhões de hectares. Mais da metade já foi cultivada.